Novo tempo Na bênção a serenal Quando o outro se faz no teu olhar Todo o universo se formou No seu falar Neologia pra explicar Homem que vem pra desfazar Pode ir alguém até duvidar Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria Explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no teu olhar Todo o universo se formou Se eu falar Homem que vem pra desfazar Pode ir alguém até duvidar Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então E eu, tão pequeno e frágil Eu, tão pequeno e frágil E eu, tão pequeno e frágil Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, que revelou aos céus, do gente o alma deu, ninguém explica a Deus. Ninguém explica, ninguém explica a Deus, e se duvida, e se acredita. Ninguém explica, ninguém explica a Deus. Ninguém explica, ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder Dá-me de beber, dá-me da fonte da vida Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus E eu pelo alceio, crente ao ateu Ninguém explica a Deus